Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo all right. Esqueçam do likezinho. Vamos aqui para mais um jogo que não sei se o World of Soccer. No jogo passado que era o Fayanork, o Asi Alkhmar. Akhmar ou Akhmar ou Alkhmar, como que é que se chama. Há 5 a 1 para aplicar o printzinho aí, ou aqui assim, ou ali assim, ou mais ou menos. Mas esqueçam do like. Por aí, botar um printzinho do jogo, porque o jogo ficou muito lagado. E eu não mostrei por causa disso. Mas fica ao resultado com os 5 a 1. E agora vamos para o derby. Antes de mais, vamos apresentar aqui o nome do jogador. Roger Marti, com prelevante. Só que temos só o jovem dos Santos. Vamos pôr aquele só para ver o que é que ele dá. No caso, sempre foi-me dizer que não ficamos com ninguém nenhum. Pode ser terrível. O nosso saldo negativo, vamos ter que vender, não é? Vamos lá ver o que é que isto está. Vamos encontrar o primeiro. Um empatezinho. Já seria bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o resto presta para uma coisa ou não. Vamos ver. Vamos ver. Não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver... Vamos ver. O Faianó não tem equipa nenhuma. Vai lá para frente logo. Isso é certinho. Isso é certinho. Banana. Falei toda aberta meu. Abre a Falei toda o que? Olha a Mirtha. Olha a Mirtha que mora. Passa para frente. Nossa. Não jogam nada. Por que eu não fiquei no Braga? Estava tão bem no Braga. Não tenho equipa nenhuma. Jesus. Jesus. É sempre para sofrer. Mas que jogos. Sempre para sofrer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já vamos dos Santos. Vamos ver. Seja bonito. Vamos ver. Vamos ver. É mesmo. Não sei. Não tenho que ver eu não. Vamos ver. Jogo. Derby. Ah. Isso. 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 Saca da bola daí, man. Ai, Jesus. Meu coração. Meu coração. Penalti, pá. Não apanha o gajo, não é, pá. Gajo corte sozinho. Não está fácil. Não está fácil. Os gajos não me dão nada. Nada, nada, nada. Aí está. 0-0. Nem é bom, nem é mau. É melhor que perder. Passa, pá. Passa-me essa bola logo lá para a frente. Isso. Chuta. Chuta. Ai. Que banana, meu. Olha lá, apanha, meu. Oxe. Que caça. Acho que aqui, pá da merda, meu. Ah, guardado. Guardado. Estás aqui, estás guardado, meu. Estás aqui, estás guardado, meu. A máscara, pá. A dos chantes. Essas não podem ser ao lado, pá. Se não, estamos terminados, meu. A castanhas do diabo, não. A castanhas do diabo, não. Vamos andar a castanhas lá, pá. A nossa terra, não. Ai, ai, ah. Não está fácil. Nada mesmo. Não vai fazer qualquer, pá. A castanhas do diabo. Sai daí, cabala, pá. Não vai fazer. A castanhas do diabo. Fica aí. Fica aí. A castanhas do diabo. Sim. A castanhas do diabo. Vai pecar, não. Vamos lá. Puxa aí. Da espada. defender isto é uma equipa ai jesus para a frente lá para a frente a supernazca sai com a bola daqui meu deus vai ser suado até o fim vai ser suado até o fim estúpido quente não ainda por cima quente porque tu gaste tanto perigosos em quente respiramos de alívio vamos ganhar a casa do primeiro 1.0 hehehe 1.0 ficamos a 1.PSB muito bem 1.0 aqui está as nossas finanças negativos de 223 mil vamos ter que vender vamos ter que vender vamos ter que vender vamos ter que vender o 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